Companheiras e companheiros da educação, um grande abraço. Aqui é Rogério Correia, deputado federal do PT de Minas Gerais, Partido dos Trabalhadores. Quero conversar com vocês sobre o piso salarial nacional, que é esta polêmica que estamos vendo agora, onde se estabeleceu um reajuste este ano de 33,24%, colocando o valor do piso do Magistério da Educação em R$ 3.845,63 para uma jornada de até 40 horas. Mas, para a gente chegar nesse valor, é bom a gente compreender um pouco da história. O piso foi estabelecido na Constituição de 1988, mas ele foi regulamentado apenas em 2008, porque antes que ele passasse a vigorar e fizesse a regulamentação, ele era preciso criar as condições para o pagamento deste piso. E por isso foi criado o Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica. Esse Fundeb foi criado em 2006 no governo do presidente Lula e em 2008, então, se fez a lei criando o valor do piso e o reajuste. A partir daí, todo ano, você tem o reajuste embasado no número de alunos e de recursos deste fundo. Quando foi agora, em 2021, nós aprovamos a nova lei do Fundeb, sendo ele agora permanente, e ampliamos os recursos do governo federal, que eram muito poucos, e também ampliamos o valor a ser pago para o pessoal, que era 60% no mínimo do que é o Fundeb para pagamento, e nós colocamos agora o mínimo de 70%. Por isso, o reajuste deste ano pôde ser um reajuste maior, lembrando que durante o ano passado foi 0%, mas agora se estabeleceu com base naquela lei que eu citei para vocês de 2008, que é a Lei 11.738, o reajuste estabeleceu-se, então, em 33,24%. Esse reajuste é, portanto, obrigatório, é a lei federal. Municípios e estados têm que aplicar esse reajuste para que se chegue ao valor do piso de R$ 3.845,63 para jornada de até 24 horas. Isso é obrigatório. Eu estive recentemente no Tribunal de Contas do Estado, com a deputada Beatriz Sirqueira, conversamos também com o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, e o entendimento é nítido e é cristalino. Há que se cumprir a lei do piso, há que se pagar, portanto, o reajuste que foi estabelecido este ano, tanto municípios quanto Estado. Aqui em Minas Gerais, a Emenda Constitucional nº 49, de 2018, estabeleceu a jornada para Minas Gerais desse piso. Foi, inclusive, de minha autoria como primeiro signatário. A deputada Beatriz Sirqueira era, na época, coordenadora do Sindicato, quando foi feita essa belíssima campanha da educação. E se estabeleceu em Minas Gerais a jornada de 24 horas e o estabelecimento do piso para oito carreiras. Então, o governador Zema deve a jornada, e este valor de R$ 3.845,63, para todas as oito carreiras da educação, para essa jornada de 24 horas. Este, portanto, é o conteúdo da discussão que é feita em relação ao piso. Então, prefeitos e prefeitas têm que aplicar esse valor do piso numa jornada até 40 horas. E, no caso de Minas Gerais, tem que se aplicar esse valor do piso numa jornada de 24 horas, já estabelecido na Constituição do Estado. E o reajuste, portanto, de 33,24% é o reajuste que chega ao piso exatamente nesse valor. Ora, muitos prefeitos já estão pagando o piso. Precisam ser parabenizados, embora seja lei, porque tem alguns que não estão fazendo. Então, vocês devem procurar o sindicato, se mobilizar, para que tenham o pagamento deste piso realmente estabelecido. Prefeito que assim não agir, corre o risco, sério risco, de não ter suas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas e ficarem, portanto, depois inelegíveis ou até sofrerem processo de impeachment. A mesma coisa é o caso do governador Romeu Zemo. Se ele não cumprir este reajuste, ele está fora da lei. Com certeza, as contas dele não serão aprovadas no Tribunal de Contas do Estado e ele também poderá sofrer as sanções para quem comete crime de responsabilidade, inclusive ficando inelegível. Então, este é o quadro que eu queria passar para vocês, para que a gente possa entender melhor essa discussão. Parabenizar aí o Sindicato pela greve, porque ela é mais do que justa, ela é uma greve pelo cumprimento da lei e da Constituição, tanto federal quanto Constituição Estadual. e da Constituição Estadual. Obrigado.